Olha o que acabou de chegar! Pizza! É bruto, tá? Só pra vocês não me julgarem. Vou te explicar o que fazer quando você tem diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 também e quer comer uma pizza. Quando a gente recebe o diagnóstico, né? Se você acabou de receber o diagnóstico, muita gente que recebeu o diagnóstico lá atrás, assim como eu, falaram que a gente não podia comer nada. Pizza era uma vilã. Não poderia comer pizza mais na vida. Isso desanima, isso acaba deixando a gente frustrado e também não ajuda muita coisa porque a gente não quer nem saber do diabetes. Às vezes a pessoa não quer nem tratar o diabetes pra poder comer pizza e não ficar se preocupando com nada. E a gente sabe que a diabetes é uma doença que precisa de tratamento. Não tem cura, mas tem tratamento e conhecimento faz parte do tratamento. E é isso que eu quero passar pra vocês aqui em relação à pizza. Agora, vem cá. Você gosta de pizza assim como eu? Mas na hora de comer, preste muita atenção. Eu conversei com a Carol Neto, nutricionista, e ela me deu algumas dicas. Inclusive, uma dica valiosa. Depois de comer a pizza, eu vou te contar. Mas, antes de comer a pizza, você precisa ficar atento ao quê? Uma fatia média de uma pizza como essa daqui, ó. Eu vou até tirar do... Minha mão tá limpa, tá? Vou tirar aqui do... Pra gente... Essa daqui ainda veio com borda. Borda é uma coisa que eu quase não peço, tá? Deixa eu cortar aqui. Quando a gente olha uma pizza dessa, uma fatia, é uma fatia média, tá? De pizza. De mussarela. Tem o carboidrato. Em média, tem 28 gramas de carboidrato. Deixa eu limpar. Só que também tem gordura. E a gordura chega em torno de 12, 13 gramas de carboidrato. Aliás, 12, 13 gramas. E a gordura, ela impacta na glicemia também. Pra você entender, é o seguinte. Quando a gente... Ó, se a gente tirar a borda de catupiry... Essa borda aqui, essa tem catupiry? Não, não tem. Mas é uma borda. Então, ela tem mais carboidrato, né? Se você tira, reduz a quantidade de carboidrato. E tem gordura. A gordura freia a subida da glicose. O que que acontece? Você tem o carboidrato, mais a gordura. Tem proteína, mas a proteína, segundo a Carol, nem impacta tanto. O grande impacto está na gordura. Por quê? Ela demora pra fazer a glicose subir. Cerca de 3, 4 horas. E se a gente não presta atenção nessa gordura... A gente acaba tendo uma glicemia mais alta 3, 4 horas depois. O problema é que a gente come a pizza à noite, normalmente, né? E a dica é comer o quanto antes, mais cedo. Por quê? Porque você vai estar acordado caso a glicemia suba. E você consegue também monitorar mais vezes, né? Então, você, por exemplo, deu 2 horas, monitora. Está começando... Percebeu que está subindo? Corrige um pouco. Fica de olho. Tem que ficar atento quando comer uma pizza como essa daqui. Então, dois pontos que a gente precisa prestar atenção. Gordura e carboidrato. A gente acha que a gordura não vai fazer nada, mas ela faz. E dá um trabalho, viu? Porque depois que sobe, difícil a gente baixar. Mas a Carol explicou e me deu uma dica essencial. Quando a gente come uma pizza como essa, se você tem diabetes tipo 2, por exemplo, você tem produção de insulina, pra quem não é insulino dependente, né? Você tem uma pequena produção de insulina. O impacto não é tão grande quanto numa pessoa que tem diabetes tipo 1, segundo ela. Porém, se você fizer uma caminhada, e aí isso vale para os dois tipos de diabetes, vai ajudar o organismo a agir, né? E até mesmo não deixar a glicose subir tanto. Mas tem que monitorar. E a caminhada, segundo a Carol, é fundamental. Aquela caminhada de 20 minutos depois de comer uma pizza vai fazer toda a diferença. E aí, sabendo disso, pra quem faz contagem de carboidrato, no caso do diabetes tipo 1, tem que fazer a contagem, aplicar insulina antes, tá? E aí depois comer. Depois monitorar, talvez seja necessário o bolos duplo. Aliás, seja necessário o bolos duplo. Necessário não. Vai ser necessário por conta da gordura, tá? E aí você tem que monitorar pra ver como o seu corpo reage. Pra quem tem diabetes tipo 2, essa caminhada também vai ajudar. E monitorar também vai te ajudar a ficar mais tranquilo quando você comer uma pizza como essa daqui. Eu peguei a de mussarela. Normalmente, eu não pego com borda, tá? É que hoje eu acabei pedindo antes. E outra coisa que você tem que prestar atenção. Uma coisa é você comer um pedaço. Outra coisa é você comer uma pizza inteira. Então, a quantidade também faz toda a diferença. Então, não dá pra achar que, ó, hoje em dia de festa eu vou comer muito. Porque aí a sua glicose vai subir. Aí depois que ela sobe, você tem mais dificuldade pra baixar. Então, é importante a gente saber como a pizza pode afetar o nosso tratamento do diabetes. Então, pode comer pizza, sim. Não todos os dias. E quando comer, tem que saber o que fazer. Agora, dá licença que eu vou aplicar minha insulina e vou saborear minha pizza. Deixa aqui seu comentário, compartilha o vídeo. Se você ainda não ativou o sininho pra receber as notificações, não deixe de fazer isso, tá? E siga lá no Instagram também. Beijo, boas glicemias e dá licença que eu vou comer. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!